Olá, boa noite! Você está assistindo Consumidor em Pauta. Nós estamos começando mais um programa de utilidade pública aqui na TVE. E utilidade pública porque o programa é feito exatamente por vocês. Vocês mandam as perguntas e nós sempre temos alguém aqui, algum especialista na área para respondê-las. Nós estamos em casa, eu estou aqui no meu escritório e a convidada de hoje está lá no escritório, na casa dela, não sei ainda, mas daqui a pouco já vou saber. E respondendo as perguntas de vocês. É muito importante que vocês nos mandem sempre as perguntas, ou para o assunto do dia, ou para o assunto de qualquer dia da semana. E vocês podem mandar as perguntas através do nosso e-mail, que está aí na tela, para que vocês confiram. Ou podem mandar também através do nosso WhatsApp, que é esse que também sai na tela. Você pode conferir sem problema nenhum. Esse programa vai ao ar como repetição, repete esse programa, sempre às sete e meia da manhã, para que você tire qualquer dúvida a respeito de alguma coisa que tenha ficado no programa que vocês não tenham entendido. Vocês podem também assistir esse programa ao vivo na nossa página do Facebook, cujo endereço está aí, é só você seguir. E ou então no YouTube, que também vocês podem seguir o programa Consumidor em Pauta. Tá bom então, gente? Hoje nós vamos tratar de direito de família e sucessões. E eu tenho o prazer de receber aqui mais uma vez a professora universitária e especialista em direito de família, a doutora Solange Guinteiro. Boa noite, doutora Solange. Tudo bem? Tudo bem, Machado. Como é que vamos? Boa noite aos nossos telespectadores assíduos aí. É verdade. A senhora está em casa ou está no escritório, doutora Solange? Hoje estou no escritório. Ah, está no escritório. Então está, tá bem? Então, eu não soube identificar exatamente onde estava a doutora Solange hoje, mas agora já sei ela, está no escritório dela. Tudo bem com a senhora, doutora Solange? Foi bem a live que vocês fizeram? Estão fazendo? Tudo. Como é que está acontecendo isso? Ah, nós estamos fazendo lives em relação à universidade, né? Webinar também, eu acho que a gente tem que se atualizar e a gente não pode parar. Não pode, né? Se parar também, sempre cria problemas para os alunos, para os próprios mestres. Então, a live é uma solução, no momento como nós estamos vivendo. É, é importante porque a universidade, a UBRA, a qual eu leciono, ela tem uma plataforma possível de... Se além da plataforma que a gente usa, utiliza, a gente também faz as lives para estender o conhecimento a todos aí. Que bom. Doutora Solange, vamos lá às perguntas, então, de hoje, que eu tenho aqui comigo. A primeira é do Haroldo, que mora aqui em Porto Alegre. Ele diz o seguinte, Dois anos antes de meu pai falecer, me nomeou inventariante de seu escolho. Somos minha mãe, uma irmã e eu. Dois meses depois, fui transferido para Genebra e trabalho numa empresa multinacional. Agora meu pai faleceu e pergunto Se tenho que vir ou posso passar o inventário para minha irmã, já que é praticamente impossível vir ao Brasil. Gostaria de esclarecer que não tenho interesse nos bens deixados por meu pai e que minha irmã, que acompanha diariamente o programa, me passará as informações. E agradece. E daí, doutora Solange? Então, vamos esclarecer para o senhor Haroldo aí. O inventariante, ele não deve ter sido nomeado, ele deve ter sido nomeado testamenteiro, que é diferente. Porque testamenteiro, tu pode realizar um testamento e deixar alguém para que cumpra o testamento. Então, ele pode nomear testamenteiro e pode nomear qualquer pessoa. O inventariante é o que conduz o inventário. É aquele que administra todos os bens e realmente, ele estando em Genebra, é Genebra, né? Ele não vai conseguir realizar a sua função. A gente chama de munus, que no latim significa encargo. Então, ele pode sim autorizar ou até a irmã pode ser inventariante, porque quem nomeia inventariante é o juiz, aquele que está na posse dos bens, aquele que administra os bens. Então, não terá qualquer problema. Se ele for nomeado testamenteiro, aí ele não tem como substituir. Mas inventariante tem. Ele não fala em testamenteiro ali. Pelo menos foi o que eu entendi no questionamento que tu lêsse para nós aí. Ah, ele não fala não. Ele fala só em inventariante. Meu pai me nomeou em inventariante do espólio. Isso mesmo. O pai não pode nomear inventariante. Quem pode nomear, quem deve e quem nomeia é o juiz. Mas quando há a abertura do inventário. Então, por isso que até a gente faz esse paradinho. Eu acho que o pai nomeou ele testamenteiro. Então, inventariante, qualquer pessoa pode ser. Até o Estado pode ser. De repente, não tendo herdeiros, sucessores, legatários. Então, inventariante, qualquer pessoa pode ser. Inclusive, pode ser nomeado inventariante da ativo só para ter uma ideia, né? O juiz nomeia uma pessoa para administrar os bens no inventário. Então, não há qualquer problema de ele repassar isso para a irmã dele. Esse muros, né? Como eu disse inicialmente, esse encargo. A próxima pergunta é do Sr. Armando. O Sr. Armando mora lá no Arroio do Saulo. Tem uma casa na praia faz muitos anos, disse o Sr. Armando. O que divide minha propriedade, de meu vizinho, é um muro que, quando compramos as casas, já estava lá. Hoje o muro está em péssimas condições de conservação. Eu fui falar com o meu vizinho que se nega a dividir os custos. E o seu Armando, lá de Arroio do Saulo, doutora Solange, quer saber se o vizinho dele pode se negar a pagar o conserto do muro. Olha, Machado, eu vou responder assim, poder, ele pode. Ele pode se negar a pagar. Mas a responsabilidade, nós estamos chamando aí de direito de vizinhança. Nós estamos indo além até. Direito de família, exceções e vizinhança agora. Mas vamos referir, porque a gente até sabe alguma coisa. Vou dar um espetáculo ali. Então, nós estamos falando de direito de vizinhança. O muro, a obrigação são dos dois. E a coisa é a via judicial. Ou até mesmo tentar uma pré-processual, como já falei aqui, que uma pré-processual é antes de entrar em litígio e fazer uma mediação pré-processual. Mas ambos têm responsabilidade, sim. E obrigação, o nosso Código Civil diz aí, para manutenção, inclusive, nesse caso aí do muro, que ele tem que construir, parece que está com má conservação. É, esse problema de... Eu tenho uns vizinhos muito bons lá na praia, mas mesmo assim, quando estavam construindo a minha obra lá, roubaram a tela dele. Então, como é que eu vou dar uma explicação para ele, né? Bom, mas ficou assim. É. Quem deu direito sem problema nenhum. Tem uma pessoa aqui que... Um senhor que pede para não ser identificado, então, um senhor anônimo. E ele diz o seguinte, minha esposa não tem condições de gerar um filho. Então, decidimos por inseminação artificial. Correu tudo bem e hoje a menina está com três anos. Minha pergunta é se devemos falar para ela que é fruto de uma inseminação artificial ou não. E daí, doutora Solange. Olha, qual é a diferença de uma inseminação artificial para uma natural? Nós estamos falando... Eu diria que é a fecundação. Foi a fecundação artificial e a outra natural. A minha... Em jurídico, a meu ver agora, referindo isso, não há necessidade de contar. mas eu tenho que ver e dar uma solução ou até uma sugestão. Acho que a palavra correta é sugestão. Um caminho ao psicólogo, conversa com o psicólogo dessa área, da criança e do adolescente. Os pais têm esse interesse, podem fazer isso. Se há necessidade. Mas, a meu ver, eu como Solange, advogada, porque não é área jurídica, é uma área mais da psicologia. E se alguém também um dia vier contar quando ela crescer e etc. Então, tem que trabalhar esse ponto aí, se há ou não, necessidade de contar. E o maior amor que eles têm, se seja, a educação e a educação vai comprovar isso daqui a uns anos. Eu estou falando de um intervalo, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas é uma coisa bem rápida. É só um gole d'água e a gente já volta. Esse programa é o Consumidor em Pauta e hoje nós estamos tratando de direito de família e sucessões. E eu estou conversando com a doutora Solange Guinteiro, que é advogada especialista na área e também é professora universitária. Ela trabalha na UBRA e por isso nos dá essas orientações tão importantes aqui todas as semanas, uma semana sim, uma semana não. Doutora Solange, a dona Virginia mora em Canoas. Olha Canoas aqui aparecendo. Tive um relacionamento que durou sete anos. Quando conheci meu ex-companheiro, já estava grávida. Meu filho hoje está com seis anos, quase sete. E meu ex-marido, que inclusive registrou o filho no nome dele, se nega a pagar a pensão alimentícia. E ela quer saber se ela pode fazer isso. Se ele pode fazer isso. não, ele é pai. Já lhe digo de antemão, dona Virginia, que ele é pai. Ele reconheceu a paternidade e por mais que não seja pai biológico, ele é um pai sócio afetivo. E hoje, no direito das famílias, isso tem possibilidade. A gente até estuda em direito de família que isso houve um crescimento em relação aos conceitos do direito das famílias. Ele é pai, ele é um pai sócio afetivo e a senhora pode inclusive postular em juízo a ação de alimentos para ele pagar para o seu filho. E durante o tempo que ele viveu com esse menino, será que ele não criou nenhum tipo de afeto, nenhum tipo de carinho, nenhum tipo de amor? Ah, criou. Ele criou um vínculo, tanto que eu acabei de referir ele é um pai sócio afetivo. Então, ele criou, educou, desde que ela estava grávida, teve, soube, aceitou ele como filho. Então, em relação a isso, ele deve ter um, criou, educou, mas chega na hora dos alimentos, a gente já conversou bastante, diversos programas nossos aqui, parece que a sensação que a gente tem é que alguns não querem cumprir a obrigação e é uma obrigação alimentar. Então, é importante, sim, ele é um pai sócio afetivo e ela refere ainda que ele registrou, então ele tem, sim, que cumprir a obrigação alimentar com o filho. A próxima pergunta vem da cidade de Gravataí, quem nos manda é o senhor Erivelton. Meu pai, quando faleceu, era viúvo. Sou o único herdeiro, pois meus dois outros irmãos estão muito bem de vida. São casados e abriram mão da parte deles. Meu pai deixou uma casa, um automóvel e um terreno em Morungava. Pergunto o que devo fazer para poder me habilitar na herança. Sou estudante universitário, é o que diz o senhor Erivelton. Bom, ele tem que requerer a abertura do inventário, se isso ainda não ocorreu, ele vai ter que buscar auxílio jurídico, constituir um advogado para realizar a abertura do inventário. E como ele diz que ele é universitário, se ele não tiver condições financeiras para realizar a abertura do inventário, porque o inventário pode ser feito de duas maneiras, ele pode ser feito extrajudicial e judicial. E ele refere também na pergunta que os irmãos abriram mãos, só que os irmãos abrir mãos significa renunciar em favor do Monte Mor. O que é o Monte Mor? São todos os bens que o falecido deixou. Então, em relação a isso, os irmãos vão ter que fazer renúncia, ou por escritura pública, ou nos próprios autos judiciais. Porque, como ele pode fazer um inventário extrajudicial, lá ele vai ter que juntar uma escritura pública de renúncia, os herdeiros, outros, porque todos são herdeiros, a única coisa que eles estão fazendo é renunciar à sua legítima para esse irmão, nosso telespectador. então, ele tem que construir um advogado, fazer abertura, se for o caso de inventário judicial, ou se for caso de inventário extrajudicial, ele também pode. Qual é a grande diferença aí? É que o extrajudicial você tem que pagar de imediato, e o extrajudicial você pode postular para pagar no final as despesas todas do inventário. Mas isso sai muito caro ou não, doutora Solange? A senhora que está mais... Depende, não, a gente trabalha bastante nisso, depende da avaliação. Se porventura for um patrimônio de 300 mil reais, dá mais ou menos, eu sou um mais ou menos, ok? Não posso dizer, olha, é este valor, porque tem que pagar taxa judiciária, custas judiciais do processo, tem que pagar os impostos, se houver, neste caso aí vai haver o imposto em razão da renúncia, dos irmãos renunciarem em favor do outro herdeiro, é 3% que se paga. Então, mais ou menos, nesse caso, é em torno de 6% a 7% do valor de todo o Monte Moro. Por isso que eu referi, se vai lá realizar a abertura do inventário extrajudicial num tabelionato com um advogado, perfeito, não tem problema nenhum, que são todos maiores e capazes. Mas, terá que desembolsar de uma forma imediata. O extra, o judicial já não precisa. Pode pedir abertura, nomear o inventariante e também pedir para pagar as custas no final do processo. E o juiz vai definir que essa é a decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Não podemos deixar de regularizar a situação de pagar os impostos para o Estado, que é o caso, porque não temos dinheiro para realizar a abertura do inventário. Então, como ele tem bens, ele pode pedir a venda do veículo, sei lá, ele pode pedir a venda de um dos bens para fazer em espécie e pagar todas as despesas e receber a herança. A dona Norma, ela mora aqui em Porto Alegre e ela diz o seguinte, vivi durante 16 anos com um homem que tinha sido casado. Ele se separou, não oficialmente, para viver comigo. Não tivemos filhos, já que ele tinha duas filhas do primeiro casamento. Agora, a ex-esposa dele quer ter direito a tudo o que ele deixou, me deixando, inclusive, sem a casa que ele comprou durante o nosso relacionamento. E ela quer saber, a dona Norma, a doutora Solange, se a viúva tem direito, tem esse direito ou não. assim, eu vou responder de uma forma, até vou responder das duas formas, ok? Porque que é importante a gente saber alguns dados. Pelo que referiste no questionamento, Machado, me parece que ele faleceu, porque tem dois momentos aí. Então, assim, o mais importante ela comprovar numa ação judicial aí, é a ruptura da vida em comum do casamento. Então, nós temos dois momentos, né? Seria a separação de fato, ou seja, quando é que realmente ocorreu a separação de fato, para comprovar no processo, porque a partir dali, da separação de fato, ele passou a ter uma união estável com outra pessoa, apesar de não ter regularizado o seu estado civil, ou seja, ele estava já separado de fato. Isso é importante, né? A gente sempre chama a ruptura da vida em comum. Então, aquilo que ele adquiriu depois da ruptura da vida em comum, ela vai ter que provar, é claro, aí aquilo, sim, é na constância da união é que se vai partilhar os bens. Então, eu estou falando de uma forma genérica, porque precisaria de mais dados até de uma, para responder de uma forma mais incisiva e sem qualquer, não digo erro, né, mas sem qualquer falha no que eu estou dizendo. Mas, em princípio, o mais importante do que ela tem que provar judicialmente é o que eles constituíram na união e a ruptura da vida em comum. Se, de repente, a ruptura foi lá em 2010, certo? E, hoje, ele veio a falecer durante os 10 anos eles adquiriram bens e com a morte dele, claro, a metade é dele em relação à ameação. Aí, ela não teria como pegar todo o patrimônio como a ex-esposa está tentando referir aí. Então, está certo. Tem uma pergunta aqui, doutora Solange, de uma pessoa que pede para não ser identificada, é uma anônima, é uma senhora que diz o seguinte, meu marido tinha um bom emprego e fez algumas dívidas altas. Agora, durante a pandemia, ele foi dispensado do emprego e acabou não recebendo tudo o que tem direito. Estamos numa situação muito ruim e, como tenho um emprego e um salário baixo, os credores querem cobrar de mim e dizem que sou responsável pelas contas do meu marido. E essa senhora quer saber se isso é verdade, doutora Solange. É uma pergunta. É, é bem interessante. A maioria me pergunta quando estão se separando como é que ficam as dívidas. Se as dívidas contraídas, agora vou referir, se as dívidas contraídas foi em razão da família, em proveito da família, aí até podem vir cobrar dela, mas os credores aí vão ter que provar. Eu não sei quais são as dívidas originárias do quê. Então, os credores para vir cobrar da nossa telespectadora têm que comprovar que era em proveito essas dívidas, as compras realizadas, as dívidas eram em proveito da família. Aí sim até poderão. Mas não pode simplesmente bloquear os bens que estão no CPF do marido. Eles vão ter que entrar com a ação judicial, comprovar tudo isso. Então, o bom mesmo, o ideal seria que o marido não tivesse gastado tanto assim como ele gastou. Ah, sim. Por isso que a gente refere. Eu não sei com o que ele gastou. A gente não tem ideia do que ele gastou. certo? Porque eles não referem aí. Mas se for em proveito da família, as dívidas são meio a meio. Eu sempre digo brincando, né? É o bônus e o ônus. Então, o ônus são as dívidas, o bônus são os bens. Tem uma outra pergunta aqui de uma pessoa que também se considera anônima, pediu para não ser identificada e diz o seguinte. Me separei e fui condenado a pagar 30% do meu salário. Tive um aumento salarial e a pensão também aumentou. Fui obrigado a mudar de empresa e o salário diminuiu um pouco. Minha ex-mulher acionou a justiça e ganhou, passando a ser descontrado mais de 40%. Agora, o dinheiro chega ao banco e a justiça imediatamente saca o valor correspondente. é legal uma cobrança mais de mais 40% do salário? Isso é legal, doutor Solange? Olha, legal parece que é. Só nós estamos referindo é 40% do salário dele, é isso? O 40% do salário mínimo? Não, 40% do salário dele. São bens diferentes. é, então assim, quando é com o juiz fixa, 40%, porque a margem que o Tribunal de Justiça fixa mais ou menos é de 20 a 25, mas se forem três filhos, se forem dois filhos, se forem um filho, mas se o filho tiver necessidades especiais, tiver algum problema de saúde, tiver algum mais, aí o juiz dentro da necessidade da criança e da possibilidade do devedor, que no caso é o pai, aí ele dentro desta prova, dentro das provas que ele tem ali em relação da necessidade da criança e a possibilidade do pai, ele fixa o percentual. Pelo que eu me falaste aí, ele fixou em 40% dos vencimentos dele. Só que 40% dos vencimentos líquidos, deduzido imposto de renda e previdência social. Claro, imposto de renda se tiver, que nem todos pagam imposto de renda, dependendo de quanto ganha. Então, é sobre esse valor que serão pagos os 40%. Se ele conseguir provar, olha só, já vamos além, se ele conseguir provar que ele não está conseguindo sobreviver, se ele também tiver necessidade, tiver doente, porque os alimentos a serem fixados, eles não têm uma norma engessada, tem que realizar, tem que perceber as provas. Então, isso é importante. Ele pode entrar com a ação de revisão de alimentos para reduzir também, mas vai ter que provar que ele não tem condições de pagar. Doutor Solange Guinteiro, tive um prazer muito grande de conversar com a senhora aqui e lhe agradecer muito pelas respostas que deu hoje aos nossos telespectadores. Um bom fim de semana para a senhora, boa aula, bom trabalho. Obrigado para todos vocês também, um grande abraço. Lembrando a vocês que amanhã, nesse mesmo horário, eu estarei de volta aqui, seis horas da tarde, eu vou conversar sobre direito previdenciário. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau,